A CIDADE NO BRASIL Não sei, não sei, não sei. Obrigado. 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 A CIDADE NOBRE A CIDADE NOBRE A CIDADE NOBRE Nós vamos ficar com a minha casa Agora nós estamos jogando Com a minha mesa Eu estou aqui Aplausos Aplausos Somebody Aplausos pow useful Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?